Vocês que me acompanham sabem que eu coleciono as camisas do Atlético de Goleiro. Comecei a colecionar, nós estamos em 2017, tem uns 10 anos, com as camisas do Márcio Goleiro. Eram camisas que eram só dele, que ele dava palpite no layout e tudo, e eram muito bacanas. No Márcio, saiu do Atlético Goianiense, foi para ser reserva no Goiás. E vejam vocês, as camisas do Atlético continuaram bacanas, nas linhas malucas que o Márcio, e psicodélicas que o Márcio implantou por lá. O modelo 2016, se eu não me engano, o Márcio já tinha saído, mas continua, né gente? Continua sensacional. As cores do Atlético, o vermelho e o preto, eles estão únicas e exclusivamente aqui em duas faixas do peito. Grande, grande, grande sacada. Um lado para a marca Superbola, um outro lado para a marca Atlético Clube Goianiense. Essa camisa, ela deve ser, eu falei 2016, mas ela é Superbola, em 2016 o Atlético acho que já tinha passado para a Nâmara. Então era 2015, início 2016. Agora vejam vocês, eu vou até corrigir isso aí depois do vídeo, vejam vocês, porque eu gosto de... Eu pego a camisa, eu não gosto de pensar sobre ela para gravar o programa. Eu gosto de gravar o programa pensando na camisa, sabe? Vendo a camisa, me surpreendendo com a camisa, como eu acho que vocês também aí se surpreendem, veem os detalhes e tudo mais. Obrigado pelos comentários, sabe? Está muito legal, o programa está na pegada muito, muito boa. Mas bom, enfim, voltei. Tá. Só que, inclusive eu usei essa camisa hoje de manhã. Eu usei essa camisa hoje de manhã, linda, maravilhosa, muito bem cortada. E só que o seguinte, o punhão dela é muito punhão, é muito grande. Então, ele, para ser usado assim, cara, fica... o negócio fica bacana. Fica muito bacana, é um punho justo, né? Não é aquele punho que seu braço fica parecendo braço de engolidor magreno de espada, de gente que senta ali, de prego, né? O detalhe do preto aqui, casando bem com azul, figuras geométricas. E atrás, azul, azul celeste, né, gente? Azul celeste, azul marinho. Muito bacana, caixa, branco, super bola, discreto. Mas tudo, tudo... a camisa é muito, 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 muito bacana. Camisa realmente de coleção, né? Camisa realmente de quem gosta de futebol, de quem, como eu, é apaixonado em layout e em design. É isso aí, muito obrigado.